Você já conhece a triste realidade da fome no Brasil. É um problema que afeta todos os dias milhares de pessoas. Mas talvez você não saiba como fazer a diferença ou como ajudar a aliviar essa dor que assola tantas famílias. E é aí que o Unisocial se faz presente. Um projeto criado para se tornar uma rede de solidariedade para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Unisocial tem se feito presente na vida de milhares de pessoas, trazendo o alimento físico e a esperança de uma vida de qualidade. Atuando nas comunidades carentes ou durante as situações de calamidade pública, como a pandemia da Covid-19, enchentes e desastres. Foi desesperador, a água entrou dentro de casa. Perdi minhas compras, perdi colchão, cobertores. O projeto tem sido indispensável para amparar famílias inteiras, que muitas vezes não tem mais com quem contar. Eu sou sincera em falar, não é fácil. Uma dona de casa cuidar de uma família é enorme. Aí eu fiquei sabendo da cesta básica, eu vim aqui realmente para ganhar também a cesta, né? E eu fico muito feliz que lá em casa só tinha metade de um pacote de açúcar. Metade. A União faz o Unisocial. Apenas em São Paulo e região, mais de 20 mil pessoas são amparadas por meio da distribuição de cestas básicas e do atendimento gratuito em serviços sociais voltados para a saúde, beleza, área jurídica e psicológica. Cada sorriso restaurado é uma evidência do poder da solidariedade. Não há limites quando se trata de ajudar o próximo. O que foi realizado aqui hoje em São Paulo tem sido realizado também em várias partes aqui do nosso país e não só o trabalho social. A gente fica muito feliz porque várias pessoas que foram ajudadas ainda não tinham almoçado. Uma refeição básica, que é o almoço, essas pessoas ainda não tinham recebido. Mas, sobretudo, também o apoio espiritual. Pessoas que têm vivido dias difíceis com depressão, ansiedade, problemas dentro de casa relacionados a vício, desemprego, ou seja, a estrutura familiar abalada. Mas eu sei que essas pessoas saíram daqui diferentes e onde elas participaram, em outras localidades em todo o Brasil, o mesmo também aconteceu. Esse é o trabalho do Unisocial. Aqueles que desejam fazer a diferença encontram maneiras de superar obstáculos e estender a mão amiga. Mas a verdade é que, sozinhos, não podemos muito. Mas quando estamos unidos, juntos contra a fome, podemos mudar essa realidade. Mas não podemos demorar. Afinal, a fome tem pressa. E então, vamos juntos combater a fome? E então, vamos lá.